A gente será enterrado hoje, na parte da tarde, o corpo do homem de 26 anos que morreu ontem num acidente que envolveu dois carros que aquaplanaram. Fernanda Belo tem as informações ao vivo pra gente. Fernanda, conta pra gente em detalhes como é que foi esse acidente. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que estão acompanhando a OSBT Interior. Olha só, Casa Grande. O homem de 26 anos estava dirigindo sentido Presidente Prudente a Pirapózinho. O acidente aconteceu na rodovia Assista Tobriã, já em Pirapózinho. Havia muita chuva no momento. O carro aquaplanou, que é quando o pneu perde o contato com o asfalto. O rapaz, então, perdeu a direção do carro, rodou na pista e foi parar no acostamento. Até aí, estava tudo bem, então. Só que o rapaz foi verificar o motivo dele ter perdido o controle do carro. Quando ele foi verificar e chegou até o acostamento, outro carro que vinha no mesmo sentido atropelou ele. O carro também tinha passado... passou por a... perdão. O carro também aquaplanou e perdeu o sentido, a direção. Então, esse homem de 26 anos morreu. O corpo de bombeiros chegou lá no momento. Ele foi levado até o Hospital Regional de Prudente, mas não resistiu aos ferimentos. O outro rapaz, que foi o que atropelou o rapaz de 26 anos, se encontra bem, está em estado estável. Eu estou aqui com o Tenente Daniel, da Polícia Militar Rodoviária, que vai dar mais informações pra gente. Tenente, Tenente, essa rodovia passou por recentes obras, né? É comum esse tipo de acidente acontecer por ali? Boa tarde a todos. Não temos esses registros de aquaplanagem nesse local. O que nós temos é uma intensificação do policiamento por saber que o local é de grande volume de veículos. Nesse período de chuva, nós reiteramos aos motoristas alguns itens que são obrigatórios, que são essenciais para a manutenção da vida dele. Que é a condição adequada dos pneus, dos limpadores de para-brisa, dos faróis. As condições essenciais para que o motorista faça uma boa viagem, uma viagem com segurança. Essa reduza, aliás, aumente a distância de segurança em relação ao veículo da frente. Não freie bruscamente. Evite ultrapassagem, ainda que em local permitido, porque são situações que podem ocasionar um acidente. Principalmente aí nessa época de chuva, né? Como foi? Então, no caso desse acidente, havia ali muitos trechos com aquaplanagem. Esses dois carros, né? Dois carros se acidentaram no mesmo local. Então, é importante ter uma atenção redobrada. Qual que é a orientação, então, para quem está passando aí pela rodovia e nesses dias de chuva? A orientação da polícia rodoviária é que a pessoa mantenha a velocidade regulamentada pela via e, se possível, diminua em pelo menos 20%. Exemplo, se a rodovia é 100 km por hora, onde é 80 km por hora? Assim, ele vai aumentar a segurança. Verifique o estado de condição de segurança do pneu para que ele tenha e respeite as demais normas. Tá, Joia. Muito obrigada pelas informações. Olha só, o rapaz que faleceu, que tem 26 anos, ele é engenheiro agrônomo. E nós entramos em contato com o DR, o engenheiro fiscal e diretor local, Álvaro Ferro, disse por telefone que hoje realizou uma análise no local para saber o que pode ter ocorrido. Nós também pedimos um posicionamento do DR em São Paulo, mas até agora não tivemos um retorno. Casa Grande. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações. Ao vivo de Prudente sobre esse caso, todo cuidado é pouco em rodovia, né, gente? Ainda mais em trecho que a gente observa aí que o carro começa a perder o controle por conta da água. Tá chovendo, tem aqueles filetes de água, muitas vezes você não consegue notar. Então tá chovendo, diminui um pouquinho a velocidade para não enfrentar um problema ainda maior, viu? Tá chovendo, né, gente?